Foi com esse vídeo que o João Lucas viu a vida mudar do dia pra noite. Trouxe uma razãozinha pra ele, mas complicado, né? Vocês acham mesmo que eu não ia levar ele embora, né? Vocês acham? Fala aí, meu filho. Vamos pra casa, né, bebê? Ninguém merece ficar na rua, não, cara. Ele adotou o cãozinho que ficava em frente à Seas em Anápolis. Na realidade, a Cadela. Ele só descobriu depois que ele era ela e deu o nome de Amora. Gravei alguns stories e decidi juntar eles e postar no TikTok. E aí passou o dia e a noite nada. Tinha dado só 600 visualizações, mas eu não tinha postado em busca de visualizações. Então, pra mim, tava normal. Só queria deixar aquilo registrado. E aí eu fui dormir e no outro dia, quando eu acordei, já tinha quase 50 mil visualizações. Quando eu fui olhar de novo, quase 200 mil. E aí toda hora que eu atualizava a página, só ia subindo. E chegando seguidores no Instagram, gente me dando parabéns. Isso foi surreal. Tanto engajamento na internet, com aumento de visualizações e seguidores, João Lucas viu o sonho de se tornar um influenciador digital, se tornar realidade. Mas ele queria ir além das postagens sobre a rotina de um jovem anapolino de 20 anos. Ele queria aproveitar o momento e fazer a diferença na vida de quem precisa. Foi aí que veio a ideia de ajudar as vítimas das chuvas na Bahia. Teve muita gente me mandando mensagem, pedindo pra eu divulgar a questão da Bahia e me pedindo ajuda. E eu acabei não resistindo e juntei mais meu pai e alguns amigos dele. E a gente decidiu fazer mais por pessoa, sabe? O pessoal que começou a me seguir é realmente um pessoal do bem, sabe? Um pessoal que abraçou a causa. Eu postei e pedindo ajuda de doações, de roupas, de cobertores, de tudo. E o pessoal abraçou e estão doando. A garagem da casa onde ele mora tem voluntários separando tudo que o jovem conseguiu arrecadar. Alimentos, roupas, cobertores. É tanta doação que ele nem sabe ao certo a quantidade. A viagem pra Bahia vai acontecer nas próximas horas. O pai do João Lucas é empresário do ramo de transportes. Cedeu o veículo e o combustível para fazer as doações. E a festa de Réveillon da família, que era passada nas praias do litoral baiano, este ano vai ser em outro cenário, mas muito mais especial. A gente acostuma muito ir pra Porto Seguro. Eu até tava conversando com os meus pais. Esse vai ser uma das viagens mais especiais pra mim pra Bahia, porque é muito bom, é muito gratificante a gente ajudar o próximo.